Juramento da Isadora Não direito Juro que você nunca vai esquecer suas amigas daqui Vamos, perfil Música de juramento Juro só de mim Seria a senhora Italiça Não esqueça de me ouvir Eu acho, né? Tá bom, Isadora Juramento de alto da que Deus manda E agora? Eu não sei O que você faz depois do juramento? Continua jurando, vai ver que você quer mente, pelo menos Eu tenho que falar de você E dar um casco E dar um casco E nos fazer amores De você Na varanda Noite Quente Noite Dando a gente Truque do desejo Guardo na boca O gosto Do que? O que? Eu sinto a porta de você E sinto só E aí Será que você volta? Minha mão Tudo a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Ao pedir Tá bom geralmente, né? Tô com saudade de você Do nosso dia Tá breve, hein?